Sem sombra de dúvida, o evento da ONU este ano está sendo o melhor de todos do ponto de vista de entretenimento e de uma injeção de esperança. Entretenimento vendo o presidente do Brasil tendo o seu microfone cortado e o anfitrião quase que tendo que mandar ele descendo do palco, que foi completamente ignorado. O presidente mais ignorado deste ano foi o ladrão de nove dedos. O outro representante do Haiti tentando beber água na jarra, caindo no terno dele, tudo isso na frente dos líderes mundiais. Do ponto de vista de esperança, nós tivemos Najib Bukele fazendo um discurso épico, Milley, outro discurso épico, Georgia Meloni, e agora, no finalzinho, nos segundos finais, antes de terminar o evento da ONU, aparece lá o Netanyahu. Sim, Israel está enfrentando uma guerra contra os terroristas, o terrorismo, que é apoiado pela esquerda internacional, principalmente pelo PT, ele separa um tempo da sua agenda, voa até Nova York para fazer o seu discurso na ONU. E aí, já começa assim, quando ele chega, foi só ele chegar, que toda a delegação dos países muçulmanos, daquele povo que apoia o terrorismo, os terroristas, saíram enfurecidos, enquanto a maioria bateu palmas. A maioria bate palma, apenas alguns saem. Agora, meu amigo, eu quero que vocês prestem atenção. Ô, diz o gramado. Agora, esse é o Netanyahu, fazendo um discurso épico, assim, de bater doído mesmo. Presidente, ladies and gentlemen, I didn't intend to come here this year. My country is at war, fighting for its life. Incluindo o Lula, tá? Diga-se de passagem, um dos que falou contra Israel aí, foi o ladrão de nove dedos Lula, que foi ignorado e tal, mas aqui ele tá mandando uma indireta pro Lula, viu? Presidente, por muitos dos discursos neste podium, eu decidi vir aqui e setar o record straight. I decided to come here to speak for my people, to speak for my country, to speak for the truth. And here's the truth. Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Israel has made peace and will make peace again. Yet we face savage enemies who seek our annihilation, and we must defend ourselves against these savage murderers. Our enemies seek not only to destroy us, they seek to destroy our common civilization and return all of us to a dark age of tyranny and terror. When I spoke here last year, I said we face the same timeless choice that Moses put before the people of Israel thousands of years ago. As we were about to enter the promised land, Moses told us that our actions will determine whether we bequeath to future generations a blessing or a curse. And that is the choice we face today. The curse of Iran's unremitting aggression or the blessing of a historic reconciliation between Arab and Jew. Just to remember, Lula made a meeting with the people of Iran, a meeting of Iran, the biggest financier of terrorists in the world. In the days that followed that speech, the blessing I spoke of came into sharper focus. A normalization deal between Saudi Arabia and Israel seemed closer than ever. But then came the curse of October 7th. Thousands of Iranian-backed Hamas terrorists from Gaza burst into Israel in pickup trucks, on motorcycles. And they committed unimaginable atrocities. They savagely murdered 1,200 people. They raped and mutilated women. They beheaded men. They burned babies alive. They burned entire families alive. Babies, children, parents, grandparents. In scenes reminiscent of the Nazi Holocaust. Hamas kidnapped 251 people from dozens of different countries, dragging them into the dungeons of Gaza. Israel has brought home 154 of these hostages, including 117 who returned alive. I want to assure you, we will not rest until the remaining hostages are brought home too. Cara, o cara é... não adianta. O Netanyahu, hoje, hoje, enquanto nós estamos falando, Líbano está sofrendo os mais sérios ataques. Líbano não, né? O Hezbollah, porque o Hamas praticamente já foi destruído. Só que agora o Hezbollah quer entrar no jogo para invadir Israel e está ameaçando, lançando foguete todas as noites contra Israel. Aí o Israel foi lá na headquarters do Hezbollah, já matou vários dos líderes dele. Hezbollah é aquele pessoal dos pagers que explodiram. Israel está destruindo um outro grupo terrorista. Primeiro o Hamas, que está praticamente já acabado. E agora o Hezbollah, que fica principalmente no Líbano. Israel está acabando com esse povo. Assim, cara, eu fico impressionado com esse pessoal de Israel. Não tem como, né? Esse povo é abençoado. Todo mundo que se mete com eles leva a pior. É impressionante. E parece que são protegidos, escolhidos por Deus mesmo. Porque todo mundo que vai contra eles acaba levando a pior. Mas é isso. O discurso do Netanyahu na ONU foi para descer o cacete mesmo. E todos os apoiadores de terroristas saíram correndo. Acho que se o Brasil tivesse lá, teria saído também. Só que o Lula já foi embora, graças a Deus. Porque nós passamos vergonha demais esse ano na ONU. Mas demais mesmo. Um abraço. E aí